Colato, quem tiver interesse em participar com a bancada feminina, a gente vai para lá e discuta em conjunto. Presidente, eu queria fazer mais uma consideração em relação à importância dessa matéria. Até porque o ruído é considerado insalubre. Então, como foi dito aqui, quer dizer, no intuito de proteger a mulher, você acaba fazendo com que as empresas não queiram contratar as mulheres em idade fértil, em idade de ter filho. Isso é muito prejudicial para a mulher. Então, nós precisamos encontrar um caminho para assegurar que as mulheres também possam trabalhar. E é muito importante o trabalho da mulher aqui no país. Nós sabemos que as mulheres hoje representam quase 40% das vezes, ela é o arrimo de família, dos filhos. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante para as mulheres discutirem, porque desde que o médico ateste que aquela atividade insalubre não afeta a gestação, nem traga nenhum risco, nós vemos que isso é bom senso. Porque, se não, quem vai sair prejudicada, sem sombra de dúvida, serão as mulheres. Então, eu acho que é muito oportuno que essa matéria possa ser discutida de uma forma muito democrática, com muita responsabilidade, principalmente para as mulheres que estão aqui e que podem modificar o trajeto, o destino aí de milhões e milhões de mulheres que querem engravidar, mas vão correr o risco de não conseguir ter espaço no mercado.